Fala galera, Renato Nara, beleza? Rapaziada, eu vim aqui na oficina e me deparei com a minha moto toda desmontada, sem roda, sem nada Eu vou lá mostrar pra vocês Como vocês podem ver, ela está sem roda Aqui atrás também Minha moto está toda depenada O que será que vai acontecer? Vou lá falar com o Marcelo E aí Marcelo, por que minha moto está desmontada? Eu vou louco, mano Cadê minhas rodas? Vai trolar Não, vou transformar a sua moto Como assim? Vai ser uma nova moto, vou fazer uma nova moto E aí? Cadê minhas rodas? Está guardada, você quer ver? Bora Então vamos Deixa eu ver se eu entendi, então vai ser minha nova moto Como assim minha nova moto? Nova, nova moto, você vai entender Quer ver? Vamos ver, rapaziada Vamos lá então Vamos começar Meu Deus Caraca E aí? Meu Deus, é anodizado, velho É Mano Eu vou colocar no sol para vocês virem Vamos lá no sol Vamos lá no sol Olha isso, rapaziada Esse é o verdadeiro dourado, cara Curti, velho Curtiu? Curti Isso aqui é só o começo, filho Como assim? Só o começo Renato É só o começo aí, meu filho Por que? Muita coisa que você vai Vem cá Meu Deus Bom, galera Vamos ver o que eles vão aprontar O que foi, Thiago? Então, Renato É uma superzinha aqui para você, cara Sei que você gosta dessas coisas meio exóticas E como o Marcelo já pintou as latas para você Então a gente vai dar uma nova moto para você, tá? A gente vai dar uma nova moto Nós vamos dar uma nova moto para você Aí, tá? Dá uma olhada nisso aqui, cara Isso aqui é um sistema de LED que vem, ó Para colocar no farol Isso aqui são as quatro pedaleiras Os parzinhos dianteiros Você queria Eu já ouvi você falar isso aqui, ó É o sonho Era só o sonho colocar isso aqui na tua moto Que eu sei disso Então tá aqui, ó Parzinho Como as suas manopras estão tudo desgarçadas, né, cara? Todo mundo fala, né? Pelo amor Aquelas manopras lá Minha manopra tá... Tá zero Tá bilé Minha manopra tá ruim? Não, mas vai mostrar Nova Filé Beleza? Vamos montar lá E mais uma troquinha de óleo Do óleo que você gosta também Nossa, será que minha moto vai ficar diferente? É outra moto É uma nova moto É uma nova moto Bom, galera Pelo que eu entendi Eles vão tá dando tipo uma moto nova pra mim Né, pra quem já viu minha moto de perto Sabe que as minhas rodas eram um dourado muito escuro Um dourado que já tava escurecendo E esse dourado dessa roda, pelo que eu vi É tipo um dourado anodizado É isso mesmo, Marcelo? Não, tava bem escuro Tava bem feio essa roda E agora é tipo um dourado anodizado Igual desse guidão aqui, ó Vai ficar em óleo, combinar com tudo Sim É metalizado O que acontecia É que os meus dourados não batiam Tipo, as peças procton não batiam com a roda A roda não batia com o manete, nada E agora a gente vai tentar acertar as cores Com mais com esses kits aqui Vamos ver como que a moto vai ficar Vamos montar, Marcelo? Bora lá Só se for agora Demorou Vocês vão ver o antes e o depois da minha moto Como que ela vai ficar A moto vai ficar nova, galera Novíssima Partiu montar a moto Que eu tô doido pra ver como que ela vai ficar Música 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 O que é isso? Rapaziada, minha moto ficou pronta Rapaz, na hora que colocou ela no sol Ela brilhou de um jeito Vamos ver? Vamos lá E aí, o que você achou? Você? Eu adorei, ficou muito linda Vamos lá então Eu não vou nem falar nada Eu quero que você veja Você mesmo vai ver Olha como que brilha Essas rodas Mano Vou falar pro Marcelo filmar eu vindo com ela Pra vocês verem como que ela é passando Demorou? Vou passar aqui com ela pra vocês verem Amor Amor E aí Bom, rapaziada, é isso. Gostei bastante das rodas. É que nem eu falei, a cor dourada é uma das pinturas mais difíceis de acertar, não é mesmo, Marcelo? É isso mesmo. O Marcelo que eu diga. O dourado é o pior. Só que o Marcelo consegue um dourado anodizado, azul, vermelho, verde, roxo. Só trazer aí que o Marcelo dá conta de pintar sua roda num jeito anodizado. Ali se você quiser, ah, Renata, achei mais escuro, quero mais claro, deixa mais claro. Quero mais escuro, deixa mais escuro. E também o Tiagão, que arrumou as peças da Oxi, a lâmpada de LED, as manopadas da Temitec. Quer peça, é só chegar aqui com o Tiagão. Ele também filmou pro canal dele desde o começo da montagem aí da minha moto. Então o link do canal dele vai estar aqui na descrição, é só chegar. O Marcelo também tá criando um canal de moto, galera, mostrando o dia a dia da oficina dele. Se inscreve também no canal dele. E aí, rapaziada, qualquer coisa que vocês precisar de pintura de roda, de moto, é só chegar aqui na oficina, demorou? Eu vou deixar aqui o endereço na descrição, aqui em Londrina, aqui no centro. Vou deixar alguns adesivos meus aí, se você quiser um adesivo meu, é só chegar também. E demorou, rapaziada. Tamo junto. Curti. E vocês como? Curtiu o projeto? Foi um projeto. Ficou bom. A moto nova. Aliás, é o seguinte, você curtiu o projeto? Curti pra caralho. E vem a galera aí, se a galera gosta também do projeto aí. E gostar, se eu chegar, que a gente... Dá o like lá aí. Tá. E é isso. Não deixa de se inscrever no canal, hein, que essa molecada é foda. Então é isso aí, rapaziada. Se você curtiu a moto, deixa um like. Se você quer ver outra transformação de outra moto, fique esperto no canal dos dois, que eles sempre vão estar transformando uma moto assim. Hoje eu digo que eu tenho uma moto nova, porque realmente a minha moto, ela tava muito apagada, ela tava com uns acessórios já gastos, tava precisando trocar, e a gente vai equipar mais acessórios ainda. Aguarda, hein, galera, que não vai parar por aí. Não vai mesmo. Demorou? É isso aí, tamo junto, até mais. Valeu, fui! Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.